Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, Comércio de Óleo, Filtros e Lubrificantes. E Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. Vaguinho Animal. Boa tarde, galera sertaneja, povo bruto, rusco e sistemático. Você que é do campo, da roça, da fazenda, você que é aqui da cidade, Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é sabadão, é dia de alegria. É dia de vocês assistirem aqui no SBT Interior, o programa Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite. Hoje tem muita coisa boa, tem o mega evento do grande empresário chinelo, o Gado Senepal, da Espora, essa turma para todo o nosso Brasil. Temos Henrique Juliano, o grande evento de três lagoas, Mato Grosso do Sul, do grande empresário, o Fabão da Pratas e Pratas e muito mais. Então senta, a Fivera, o Cinto da Boutron, porque vem aí, muitas emoções e turbulência. E vamos começar com quem? Com essa fera aqui, o grande empresário chinelo, um dos maiores criadores de Gado Senepal do Brasil, pai de família, líder sindical. E o principal, gente, amigo meu, amigo seu, um homem simples, caboclo simples, sertanejo. Quero mandar um abraço ao grande Gilson, um dos melhores assessores que temos hoje no Brasil, sempre ao lado do nosso grande amigo empresário chinelo. Temos também o nosso grande amigo Bernardo, que está lá em Nova Filmes também, obrigado. E pela receptividade que tivemos com o prefeito de Ladoura, tivemos lá com o Papinha, presidente da Câmara Municipal, o seu viol, enfim. Pensa no evento extraordinário, meu amigo Celso, da grande Chouponpil, do Gaivota, sertanejo, seu Flávio, grande seu Flávio, empresário e muito mais. Só que oito segundos, olha o limite, em nome de quem? Desse cavalo do Dimas, da Top Eventos. Quem tem mais fora essa tuba aí, eu, eu, eu. Você está vendo aquela mega, hiper decoração? É da Top Eventos. Está ele lá, trabalhando igual um cavalo, velho. Está lá o nosso grande amigo Adilson, está a Luci. É a Top Eventos, só que oito segundos, o limite abre o porteiro, mete o pé nesse trem. Chinelo, todo ano você tem feito, né, vamos dizer assim, não só na parte da política, não só na parte da família, não só pelo sindicato, mas também você tem movimentado muito a agropecuária brasileira também do gado de Senepal. Para você estar reunindo os amigos aqui, mais um ano, né, é mais, eu acho que, além de tudo, mais relação, mais do que profissional, uma realização pessoal. A realização de um sonho, Vaguinho. Primeiro, eu queria agradecer ao SBT, na sua pessoa, por estar cobrindo esse evento, vocês têm vindo aí todo ano, têm acompanhado. A gente está evoluindo, cada ano a gente vai apurando um pouco mais a genética, vamos melhorando o nosso plantel. E assim, tem aqui as autoridades, prefeito, vice-prefeito, vereador, presente aqui, é um prazer muito grande para nós, primeiro porque você conhece a minha história de vida, você sabe de onde a gente veio, e a gente trabalha o ano inteiro para fazer da Expo, o melhor evento do Senepal da região. As pessoas, os grandes criadores, os empresários que querem investir em gado, o que hoje faz, não só o chinelo, mas tantos outros empresários, que estão investindo hoje no gado Senepal, chinelo? Vaguinho, é assim, bem curto, bem direto. O empresário hoje, ele quer lucratividade na sua boiada. E o empresário que quiser ter um ganho rápido, se ele adquirir um touro Senepal, para fazer meio sangue, vacada Nelore com o touro Senepal, você vai abater uma bezerra com 17 arroba, dois anos. O que um Nelore, você leva três anos. Então, hoje, o grande negócio do momento são os touro Senepal, que estão fazendo o cruzamento na região inteira. Então, assim, é fantástico. Quem quiser ter ganho, lucratividade, o investimento, eu aconselho, é o Senepal. Diretamente aqui do recinto, disposição de Arasatuba, Clíber de Almeida Prado, essa magnífica festa em prolgado Senepal, esse grande empresário, grande amigo meu e seu, do povo sertanejo, Chinelo. Eu tenho a honra estar ao meu lado esquerdo, o grande prefeito de Lador, que não só a gente estima pelo lado hoje da política, como o lado empresarial, o lado também da cultura sertaneja, a gente sabe a história desse homem sertanejo. Esse homem que dispensa com oito comentários, que é o grande papinha, que há anos e anos vem à frente da nossa Câmara Municipal e hoje comanda com maestria a Câmara Municipal, como presidente da Câmara Municipal de Arasatuba, então é muito difícil reunir, gente, Poder Executivo com Poder Legislativo e pessoas como Chinelo aqui na nossa cidade de Arasatuba. Começar com o nosso prefeito, que pode falar do atual momento, da política e da nossa querida Arasatuba. Faguinho, o momento político hoje é muito difícil. A gente sabe que está mesmo fragmentado, mas depende de nós. Depende das pessoas, e as pessoas são empresárias, são profissionais liberais, são nós. Nós somos responsáveis por uma política, uma política de responsabilidade, e é a que nós estamos precisando hoje. Infelizmente, as grandes crises econômicas que passam em qualquer país, passam primeiro pela classe política. E é o que está acontecendo no país. Mas me parece, o que eu tenho sentido hoje, também como empresário, que a classe econômica, os trabalhadores, de todo o segmento, está conseguindo alavancar e passar um pouco por cima da crise política. Está na hora de nós, políticos, ter juízo e pensar mais na economia, pensar mais no povo, pensar mais no país do que nos projetos pessoais. Eu sou um político que pensa no povo, que pensa no país, nessa geração que vem aí, e que nós temos que deixar um legado positivo. Chega de bandalheira, é isso que eu prego. E a nossa classe política, eu quero deixar aqui um convite, que nós não desanimemos, e vamos nos fortalecer, porque nós somos responsáveis por criar riqueza, criar oportunidade de trabalho, só assim teremos dias melhores e qualidade de vida melhor. A gente sabe que com as mãos dadas de forma unida, Fabián, vocês vão com certeza transformar a nossa querida Arachatula. Com certeza, ter pé no chão, ter responsabilidade, estamos aí pensando na cidade, pensando nas pessoas, o Poder Legislativo tem uma responsabilidade muito grande e dar um suporte para o Poder Executivo de caminhar junto, pensando na nossa cidade, pensando nas pessoas. Hoje, aqui nessa festa, junto com o Chinelo, junto com o Dilador, junto com o Viol, prefeitos da região, o Flávio de Brauna, a Célia de Clementina, prestigiando aqui a expôs de Arachatuba, nesse grande evento, que é um evento que representa o país aqui em Arachatuba hoje. Quero mais uma vez agradecer ao Chinelo, pela parceria, o Senepal, que veio para ficar, cada dia que passa, e cada ano, vem avançando mais ainda, e eu fico muito satisfeito de poder estar hoje com o presidente da Câmara, acompanhando o desenvolvimento do Senepal e do desenvolvimento de Arachatuba. O que for possível, pode contar com o Legislativo, de mão junta, junto com esse parceiro Dilador, que é o nosso chefe do Executivo, pensando na cidade. Quem gosta de cachorro? Quem gosta de gato? Não importa a raça, não importa o tamanho, quer deixar o seu cachorro mais bonito, quer deixar o seu cachorro mais saudável, quer deixar o seu cachorro mais feliz, é pela Valal, do Grupo Rações Reis, lá você encontra as melhores rações do Brasil, aquela ração linda da embalagem amarela, aí na gôndola, no supermercado da região de São José do Rio Preto, Tarassatuba, Presidente Prudente, lembrando que a Valal é a maior linha PET em acessórios para o teu cachorro, o teu gato da América Latina, Valal, essa você tem que comprar aí na loja PET, e principalmente nos supermercados, em especial, meu grande amigo, Nilton do Sacaxita, com a Mega Hiper, super promoção, 10 carros, 10 motos, premiação milionária, todos os meses, vai até dezembro, Alô Nilton do Sacaxita, lá vocês também encontram, claro, a ração Valal, e ninguém é melhor do que ele, nosso amigo Richo de Rasmussen, para falar de quem? Da Valal. A Valal possui a mais completa linha de produtos PET do mercado, alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade, e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos, Valal é a marca que eu uso e recomendo. Vaguinho, Aleluia! Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa, e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. Energiza apresenta Segundo Festival Viva São Gonçalo de Viola Caipira De 3 a 6 de agosto no Parque do Povo, em Prudente. Os violeiros já podem fazer suas inscrições para o concurso de viola. www.festivaldeviolacaipira.com.br Vaguinho, Anilene. Vaguinho, Anilene. Quem é que precisa de óleo diesel com qualidade, óleo diesel testado e comprovado todo santo dia? Quem é que vai comprar óleo diesel de uma empresa que há 20 anos, 20 anos atua no mercado? Com o selo ISO 9000, respeitando o meio ambiente. É claro, é só a ata diesel do grande empresário Ademir, o grande presidente. Está lá a patroa Isildo, a netinha, a Ana Laura e todos os funcionários da ata diesel. Atende você que é do campo, da roça, da fazenda. Atende você que é das usinas de álcool e açúcar. Atende você que é da cidade. É a ata diesel, gente. Ele instala o tanque na sua propriedade, se for necessário, na sua empresa. Tem lá o caminhão touco que vai abastecer a área rural. Tem os bitrem que vai abastecer as grandes usinas. Essas empresas consomem uma grande quantidade de óleo diesel. Além disso, você vai ter o quê? Um atendimento VIP. É só ligar aqui no disque Ata Diesel e você vai ter o melhor óleo diesel do Brasil. Lembrando que a Ata Diesel é parceira das maiores e melhores marcas de combustível do Brasil e do mundo. E ali em Araçatuba, na Ata Diesel, você faz o quê? Do lado ali do anexo tem uma das melhores lojas com vendas de óleo, filtros e lubrificantes. Não só para motores a diesel, tem também para motores flex. A Ata Diesel, essa empresa é a minha. Agora vamos para onde? Vamos atravessar o cordão e vamos para Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Levamos o nome do SBT Interior para lá. Levamos o nosso carinho do programa do Vaguinho e irmão. E falamos com o Favão da Pradas e Pratos. Falamos com o Gotinho, falamos que passamos no melhor restaurante japonês de Três Lagoas, Seu Paulo, Canemote, Sugoi, né, Seu Paulo? Simbora, só que oito segundos é o limite. Cuidado no restaurante desse porte, que a gente sabe que é um cartão postal da querida Três Lagoas, mas pelo movimento que o senhor tem, haja trabalho e ao mesmo tempo talento na cozinha, né? Isso, talento e agradecer a todos os funcionários com cabeça essa parte aí. Se torna uma engrandagem, né? Desde self-service tem comida chinesa, tem comida japonesa, tem comida um pouco brasileirada, tem um pouco comida tailandesa, tem tudo um misto. Lembrando que aqui em Três Lagoas o restaurante de Equinique fica em qual endereço, Seu Paulo? É a Avenida Odair, Rosa de Oliveira, em frente à Lagoa, 751, telefone é 673521-1427. Você é um cara que começou ali, sentado na arquibancada. Por isso você se preocupa com todo mundo, você é um cara que trata a imprensa bem, trata os fãs, contratantes, patrocinadores. Só que a gente tá percebendo que a prática e prática tá assim, ó. Cada ano o degrau é degrau. E a gente sabe que através disso a responsabilidade aumenta também. Sim, sim, Vaguinho. Você acabou de dizer, a gente veio da arquibancada, conhece todo o histórico de uma festa e... Por isso a gente tem essa parceria com vocês da imprensa, com o pessoal da segurança, com o pessoal que trabalha no evento, desde a portaria até o artista. A gente tenta valorizar ao máximo isso. São pessoas que nos ajudam também a ganhar dinheiro, a trabalhar e a manter esse nome, essa marca. E a cada ano, graças a Deus, graças ao Papai do Céu, estamos melhorando, conquistando mais espaço, conquistando mais cidades e prestando um bom serviço, graças a Deus. E por isso que a gente volta sempre onde a gente vai. Alô, galera, aqui é o Henrique. Aqui é o Juliano. E a gente também tá aqui com o nosso parceiro. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Tamo junto sempre, viu? Beijo, turma. Você, mulher, dona de casa, você, meu amigo, que gosta de fazer uma massa maravilhosa, gosta de, de repente, ter um engenho de cano na sua casa, que você vai simplesmente fazer aquela garapa fresca na hora. Você que gosta de um ralador de queijo, um ralador de milho, enfim, entra no portfólio da Botini, você pode comprar diretamente. Lá também atende o comércio. É a Botini, gente. Desde 1950, tá aí. Só pra vocês terem ideia, é uma das maiores empresas, não só do Brasil, mas sim da América Latina. Lembrando que a Botini vai presentear você, papai, em agosto. Aguardem, viu? Abraço a Fernando, o seu Oscar, o seu Osmar, toda a família da Botini. Abraço a Loureira, a Margarete também. Bilac, aqui no 8 segundos é o limite. Vamos embora, cavalo, para o rápido intervalo. Apelo a cavalo, a gente volta. Já, já. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, ata diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. E pau aulinha pet. Quem é amigo, cuida sim. Energiza apresenta. Segundo Festival Viva São Gonçalo de Viola Caipira. De 3 a 6 de agosto, no Parque do Povo, em Prudente. Os violeiros já podem fazer suas inscrições para o concurso de viola. www.festivaldeviolacaipira.com.br A força. A coragem. A determinação. Ultimate Fighter Booms. Ultimate Fighter Booms. O novo lançamento sumital. Vaguinho Animal. Galera, estamos de volta com Jesus Cristo batendo em sua porta. Eu não sei se você está passando problema financeiro, problema de saúde, problema com a esposa, problema com o seu marido, com os filhos, com o vovô, com a vovó. Mas o que falta para muita gente é nós irmos lá no cantinho do nosso quarto. De repente você está na estrada, dentro do seu carro aí, da sua caminhonete, do seu caminhão. Conversa com Deus. E você vai chegar ao Pai através de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois não há problema no planeta que seja que nosso Deus não resolva. Então Deus abençoe vocês. Em nome é quem? Do Plaza Hotel. Está de volta o Plaza Hotel. Arassatuba. O melhor hotel de Arassatuba. O mais novo. O mais moderno. Tem o melhor alacarte. A melhor comida. Os melhores quartos. Academia. Piscina. Barzinho com happy hour. Você quer mais o que? Noite de nubesas. Lá tem um mega, mas dois salões maravilhosos para atender você que vai fazer a confraternização da sua empresa. Vai fazer reunião para a sua empresa. É só você falar com o grande gerente Aleilson. Está a Daniela e os melhores funcionários na rede hoteleira. É o Plaza Hotel aqui na esquina da Câmara Municipal, no centrão de Arassatuba, para toda a nossa região. Você viajante, Plaza Hotel. E um dos colchões que a gente sempre gosta de deitar, de dormir. Até indiquei para o nosso amigo Dimas aqui. É o que? É o colchão da Unicolchões. Se de repente está com dor de cabeça, estresse, lordose, problema na coluna, diabetes, problema de circulação, tantas coisas, gente, que esse colchão... Mas tem que ser um colchão bom. Colchão que tenha massageador. Aquele colchão que realmente vai durar no mínimo 10 anos. É a garantia do colchão. Só poderia ser quem? Unicolchões com o grande amigo empresário, Rafael Paris. Pode ligar aqui, gente, que ele vai até a sua casa, a sua empresa te atender, viu? Unicolchões. Você é daqueles que acredita que colchão é tudo igual? Bom, eu era assim. Acordava de mau jeito, com dores nas costas, mal-humorado, parecia mais cansado do que quando fui dormir. Foi aí que descobri que colchão não é tudo igual. Nossos produtos possuem estrutura firme e confortável, que garantem um bom alinhamento da sua coluna. Magnetismo e infravermelho, que aliviam e previnem dores pelo corpo e o cansaço físico. 10 anos de garantia, com preços e condições de pagamento diretamente da fábrica. Antes da gente trocar o colchão, a gente dormia, parece que já acordava cansado. Tinha dores nos ombros, dores na coluna. Aí trocamos o colchão, agora tá uma beleza. Estamos dormindo, que é uma maravilha. Adquirindo agora mesmo, colocaremos em seu colchão nosso exclusivo kit massageador gratuitamente, que vai tornar a sua noite de sono muito mais agradável. Mas não se esqueça, essa promoção só é válida para quem ligar agora. 0800-777-2017. 0800-777-2017. Vai namorar comigo sim! Ei, vai namorar comigo, mulher sem vergonha, bandida! Diretamente para Três Lagos, Mato Grosso do Sul. Parabéns mais uma vez ao grande empresário Fabão da Prates e Pratos, onde o Fabão tá fazendo evento. Tá arrebentando a boca do burro, viu? Luciano de Oliveira esteve narrando lá também. Parabéns, Luciano de Oliveira! Vamos falar com eles agora. Para mim, disparado, uma das melhores duplas sertaneja. Duas das melhores vozes do mercado sertanejo do Brasil. Eles, Henrique e Juliano. Estourados em todo o Brasil. Esses meninos, por onde eles passam, arrastam multidões. Agora, com esse novo DVD, esse novo trabalho. Essa música número um, tocada em todas as rádios do Brasil. Na verdade, entre as dez, já tem três tocadas nesse novo trabalho. Vidinha de balada. O céu explica tudo. O céu vem de Deus. Então, Deus está explicando tudo. Sucesso, Henrique e Juliano. E hoje, parabenizar vocês dois. Não só a voz comercial que vocês têm, a química que vocês têm. E tudo que vocês cantam, o povo canta. O céu explica tudo. O amor é feito à lua. Cara, é um prazer te receber aqui, primeiramente. Cara, realmente o céu explica tudo. Deus abriu essa porta pra gente. O público nos deu a oportunidade de viver a realização do nosso sonho todos os dias. E a gente se dedica ao máximo, sabe? Se esforça pra poder entregar sempre o melhor pra galera. Levar acima de qualquer coisa a verdade através das nossas canções. Tudo aquilo que a gente se identifica mesmo, sabe? Então, é muito natural. Porque a gente faz com amor, sabe? Faz com carinho, com responsabilidade também. Cuidando pra que as nossas músicas não ofendam os ouvidos de uma criança. De uma pessoa com mais idade também. E graças a Deus a gente tem colhido resultados positivos demais disso, sabe? Viajar do Brasil inteiro e até fora dele nesses cinco anos aí de muita estrada. E poder ter a participação das pessoas de forma bem calorosa nos nossos shows, assim. Acho que isso é o que mais importa na vida de um artista, sabe? Na vida de quem vive longe de casa, vive tendo que lidar com a saudade dos pais, né, cara? Então, o público e essa energia positiva deles realmente reenergiza a gente. Pra gente continuar na estrada ainda. Então, a gente tá muito feliz. Só agradecer a Deus e agradecer toda a galera de casa que deu essa oportunidade pra gente. Obrigado pelo presente também. É, Bruno, o Jair que mandou pra vocês aqui, ó. Que eu sei que vocês vão se divertir bastante com o Pereba lá. Se tem alguma cachorra também, você pode dar também, viu? É. Obrigado mais uma vez. Pode deixar, então. Um beijo pra todo mundo de casa. Deus abençoe vocês. Por isso que esse sucesso, gente, essa humildade pessoal, agradecer toda a produção, toda a família. Aqui, mais uma vez, arrebentando Mato Grosso do Sul, 3 de agosto. As feras, hein, Henrique e Juliano. Eita, lasqueira, Henrique e Juliano. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. A toda a família do Henrique e Juliano. Quem sabe, né, daqui a uns dias, nosso amigo Aguinaldo, junto com nosso amigo Rodrigo Mouraí, trazem aí Henrique e Juliano Pabiriguirá no Portal do Foro, naquele gramado maravilhoso. Fica a dica aí, viu, Aguinaldo? Seu cavalo! Eu quero aqui deixar um grande abraço. Nessa semana passamos lá em São José do Rio Preto. E foi muito bem atendido pelo grande amigo, empresário, produtor musical, contador, advogado, pai de família. E nosso amigo Serafim, da dupla de Paulo de Julho. E o adubo aqui vem aí, trabalhando, crescendo, já tá com ônibus, já tá com escritório. Então quero aqui dar os parabéns ao Serafim, ao de Paulo de Julho. Um abraço à primeira-dama Nádia e toda a família de Paulo e de Julho. Temos fé em Deus em breve aí, se for da vontade de Deus. Eu creio que sexto estaremos nascendo um grande projeto para atender todas as prefeituras e essas cidades carentes de eventos, né? Vamos estar atendendo as 202 cidades que temos dentro da nossa área de abrangência aqui no SBT Interior. Né, Coronel Barreto, em breve, aguardem, hein? Vamos estar viajando com o de Paulo de Julho, esse interior inteiro, hein? Nome de Jesus. E vamos levar o que para vocês? Vamos presentear vocês com a fivela Sumetal. A fivela número um do Brasil, nasce em imitações somente original. Fivelas é Sumetal. A grande empresária, abençoada por Deus, a Dóris. O tal filhão Rogério. Os funcionários da família Sumetal. Fivelas personalizadas. Fivelas, os maiores circuitos de rodeio do Brasil só usam Fivelas Sumetal. Os competidores em touros, cavalos, team pen, team rope. E as meninas da prova dos três tambores, chaveiros. O que vocês precisarem, gente? Acesse ao site, ao Facebook da, é claro, Sumetal Fivelas. Essa é a original Sumetal Fivelas. Bom, gente, o programa está terminando. É um sábado, seja um sábado abençoado. Quem for beber, não dirija. Drogas, prostituição, brigas aí na família. Dê o tramé e fala, tá amarrado, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Até sábado que vem aqui, na emissora mais feliz do país. SBT Interior. Fique agora com um dos melhores apresentadores do Brasil. Nosso amigo, Raul Gil. Belinha, papai Teã, morrendo de saudade de você, viu? Papai Geraldo, mamãe Glória. Toda a família ser do Tanejo, ó. Bye, bye. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, Comércio de Óleo, Filtros e Lubrificantes. E Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim.